Capítulo 82 Direitos de Patente Muitos de nossos irmãos se envolvem em novos empreendimentos que parecem atraentes, mas em pouco tempo ficam desapontados e sem os recursos que deveriam ter sido usados para o sustento da família e desenvolvimento da causa da verdade presente. Então, vem remorso, desgosto e autorreprovação. Alguns, de consciência mais sensível, põem de lado sua confiança e perdem sua alegria espiritual e, como consequência de aflição mental, prejudicam a saúde. Aqueles que creem na verdade devem praticar economia, usar alimentos simples e integrais, sempre fazendo uma regra de vida manter-se dentro de seus recursos. Os irmãos não deveriam empenhar-se em novos empreendimentos sem consultar os de mais experiência, bons administradores tanto das coisas materiais como das espirituais. Assim fazendo, serão poupados de muita perplexidade. Seria melhor que os irmãos se contentassem com uma pequena renda e a empregassem prudentemente do que arriscar-se a melhorar sua condição e sofrer contínuas perdas por isso. Alguns guardadores do sábado, que se envolveram na venda de direitos de patente, viajaram com os irmãos para evitar despesas e os convenceram a investir seus meios em direitos de patente. Esses tais não serão inocentados diante de Deus até que indenizem as perdas que fizeram os irmãos sofrer. E aí Obrigado.